Hoje Isaura vai ser minha, seu Chico. Hoje eu vou realizar todos os meus desejos guardados. É, e o senhor merece. Porque amor assim eu nunca vi em toda a minha vida. Amor que Isaura nunca aceitou. Eu trocaria tudo, seu Chico. Fortuna, glória. Trocaria tudo pelo amor de Isaura. É, e o senhor perdeu tudo que tinha na vida por causa dela. O amor de Isaura seria pra minha felicidade. A fortuna. Mas se ela acha que ela vai se casar com aquele janotinha paulista, ela está muito enganada. Eu, você, o primeiro. Fique onde está, levante as mãos. Graça. Senhor meu Leôncio, alguém nos traiu. Senhor Leôncio está preso. Podem colocar as lojamas dele. Eu não fiz nada, sargento. O senhor está livre, seu Chico. Não tenho queixas contra o senhor. Pelo menos por enquanto. Já o senhor Leôncio vai voltar pra trás das grades. De onde não deveria ter saído. Isso não vai ficar assim, sargento. Vai lhe custar muito caro. Uau, deixe de ameaças. O senhor não tem mais poder algum. E se quer me transferir pra Amazônia, eu continuo aqui? Se antes não me assustava, agora nem cócegas provoca mais. Mas é muito atrevido mesmo, esse sargentinho. Atrevido vai ser o juiz quando o condenar a forca. Agora responda. Onde estão as joias de Dona Serafina? Comigo não estão. Não, não. E também comigo não. Guardas, reviste os dois. Mão pra cima, seu Chico. Pode me ser também, seu Leôncio. Viu, sargento? Não tenho joia nenhuma comigo. Vamos vasculhar a mata. As joias devem estar aqui por perto. O sargento insiste em me acusar de crimes que eu não cometi. O senhor sempre comete crimes, senhor Leôncio. Agora que perdeu tudo, dá um pé rapado. Vai ficar um bom tempo na cadeia. Isso é o que vamos ver. Perde o seu tempo, sargento. Eu não roubei joia nenhuma daquela meretriz. Ela inventou isso tudo porque eu não quis ficar com ela. Isso nós vamos apurar no tribunal. Sargento, o senhor não pode prender o senhor Leôncio sem provas. E as joias seriam as provas. Se as joias não estão comigo, não há provas. Como sempre, aliás, o sargentinho incapaz. Com provas ou sem provas, prenda-o de novo. Então, acharam? Está bem. Vamos voltar para a cidade. Se não tem provas, o senhor não pode me prender. Isso é abuso de autoridade. Leve o senhor Leôncio para a cadeia. Tire essas suas mãos de mim, o miserável. Quem pensa que é? Sabe com quem está falando? Guarde seu fôlego para a caminhada, senhor Leôncio. Irá a pé. Não temos carruagem para levá-lo até a cadeia. Vai, andando. Eu vou acompanhar o senhor para ver o que eu posso fazer. Você vai me pagar, cara? Sabe com lambicotas? Tranque o seu Leôncio na cadeia. Que absurdo. Eu não roubei joia alguma. Vai dar ouvidos àquela ramera. Trocar a palavra do senhorzinho Leôncio por uma de ramera é demais, hein? Pois fiquem sabendo que eu acredito na dona Serafina e não dou meia pataca pela palavra de vós, missês. Miserável, lambibotas! Levem esse assassino daqui! Você vai se arrepender? Sargentinho de bosta! Senhor Chico, eu posso ir lá para ele se acalmar um pouco? Pois vá até lá, seu Chico. E tente descobrir onde ele escondeu as joias. Ou dona Serafina vai fechar o castelo de vez. Ó, divos ordinários! Ó, divos ordinários! Senhor Leôncio, o senhor tem que se acalmar. Não aguenta agora se espernear. Eu só tenho que rezar para o juiz mandar tirar o senhor daqui. Eu não acredito que esse lambibotas tenha coragem de me colocar aqui de novo. O bom filho a casa torna. Ora, temos companhia. Ah, esse não é o tal doutorzinho que levou um tiro? Sou eu mesmo. Mas felizmente eu escapei da emboscada que vós me seis me tramaram. O tiro parou na costela. Infelizmente, digo eu. Vou ter que aturar a companhia tão desagradável. Que mal lhe pergunte. O que faz um homem tão distinto, cheio de títulos, doutor, aqui dentro da cadeia? Eu... Matei o doutor Paulo. Ah, então é um assassino, confesso. Mas foi por legítima defesa. Matei para não morrer. Mas vai ser enforcado. Se vós me serem me acompanhar, eu morro de bom grado. Pelo menos o meu filho vai nascer num mundo bem melhor. Filho, ué? Quer dizer então que gravidou aquela mochinha rebelde da minha cunhadinha? O doutor Paulo era um chifrudo, minha mãe. Teve sorte, doutor Diogo. Helena é um petisco delícioso. Cale-se! Limpe a boca para falar de mim, Helena! Desculpe pelas más companhias, doutor Diogo. Você não sabe do que eu sou capaz, sargento. Sei sim, sei que é capaz de roubar, matar, mas eu não tenho medo. E até agora não falou onde estão as joias que roubou da dona Serafina? Pois eu aconselho a refrescar bem a memória e se lembrar onde escondeu as joias. Caso contrário, a situação pode piorar muito. Ah, é? E vai fazer o que, capacho? Deixa eu mostrar para ele, sargento. Hoje estou sem a menor paciência. O senhor Chico pode sair. Ah, senhor sargento. Não matrota muito o seuzinho Leôncio. Ele não está batendo bem na cabeça. Sai agora, seu Chico. Seu Leôncio. Eu acho bom o senhor contar onde estão as joias. Cale a boca, idiota! Sim, senhor. Eu volto depois, sim. Abram a porta e segurem o canalha. Coloquem as algemas nos pés dele também. O senhor não está pensando em me torturar, está? Olhe para o outro lado, doutor Chico. Eu não quero nem ver. Pode começar, Rosal. Onde estão as joias? Seu louco! Eu não sei! Digo onde estão as joias! O que apanha mais! Aluqueceram. Vocês não podem me bater! Ah, não! E quem me proíba? Eu sou filho do comendador Almeida! Seu pai já está morto, infeliz! Diga! Onde estão as joias? Vai ver que foi alguma vagabunda lá do hotel? Vai ver... Vai ver que foi a flor de lixo! Diga onde estão as joias! Ou vão estourar os seus miolos! Eu não roubei, sargento! São covarde meu, seu filho! Gosta de bater em mulher? Adora espancar a escrava, não é? Socorro! Socorro! Vida! Pode pedir socorro! Socorro! Pode pedir socorro! Pode gritar que aqui não vai ter ninguém para te salvar. Tudo o que acontece agora aqui em Campos é culpa minha. É culpa sua, sim! E precisamos encontrar urgente as joias de Serafina! O senhor não pode me acusar, sargento. Não tem provas? É! Agora vamos ver se ele vai falar ou não vai. Você não vai me bater com esse cacetete! Por favor, tenha piedade. Você teve piedade quando matou o conde? Quando emboscou o doutor Diogo? Quando açoitou e matou seus escravos? Misericórdia! Não me bata! Eu não tenho culpa! Nem sim, desgraçado! Onde você enterrou as joias? Não fui eu que roubei! Não me bata, por favor! Eu não tenho culpa! Eu preciso das joias de dona Serafina! Elas estão enterradas, não estão? Eu não sei! Eu não fiz nada! Não me bata! Isso é mesmo necessário, sargento? Infelizmente, doutor Diogo. Eu não sei de nada! Eu não fiz nada! Diga alguma coisa pra eles, pelo amor de Deus! Não é vós me ser que sempre me chama de Lambibotas? Agora está aí... aos meus pés... a ponto de beijar as minhas botas. Agora me diga... quem é o Lambibotas aqui? Se vocês me espancarem... eu vou me vingar de vocês dois! Ah, é? Pode começar, Rosauro. Vai apanhar até dizer... onde escondeu as joias de dona Serafina. Sargento... Sargento... vocês podem me bater... até me matar... mas eu não vou contar! Ele não vai dizer, sargento. Ele sabe que vai ser enforcado... se a gente descobrir onde estão as joias. Ah! Okej!